Eu vou te propor aqui uma parada que a gente provavelmente vai discordar. Tu acha que se a gente tivesse uma política diferente para combater o uso de droga, por exemplo, se a gente tivesse uma maconha legalizada no Brasil, a gente não teria esse tipo de problema? Olha, eu discordo de você. Talvez eu não tenha como discutir com você, assim, tecnicamente, dentro de estatística e tal, porque não é a minha praia, mas eu falo para você uma coisa que eu sempre costumo usar. Eu não sei se cabe essa observação que eu faço para você, mas um exemplo, um cigarro. O cigarro é liberado, não é liberado? Não temos cigarro em todos os botecos aí? No entanto, o crime impera na fronteira por causa do cigarro. Por quê? Porque o contrabandista traz um cigarro mais barato, para trazer aquele cigarro. Ele pratica furto e roubo de veículos, porque os veículos que trazem um cigarro são todos furtados e roubados. Antigamente, há 10 anos atrás, 15 anos, quando eu comecei a trabalhar na rodovia, eles usavam os finanzinhos, que eram carros financiados, em nome de laranja. Quando a polícia pegava ou abandonava, eles paravam de pagar as prestações. As financeiras começaram a tomar no cu, o que começou a ficar difícil, começou a endurecer. O que eles começaram a fazer? Furtar e roubar. Só que não é o próprio cigarreiro que furta e rouba. Cada um tem sua função. O cara que tem o veículo furtado, por exemplo, ele precisa de um Astra, um Vectra, um AS10. Eu peguei várias caminhonetes, é muito valorizada, porque ela cabe mais caixa de cigarro. Quanto mais caixa você traz, mais lucro você tem. A caixa de cigarro, em média, na época, R$ 600 dentro do Paraguai. Não é forte, né? Porque lá dentro mesmo é mais barato. Então, você vem com 35 caixas num carro médio, num carro que nem uma caminhonete, você carrega 40, 45 caixas. Então, você tem um lucro grande. E as viagens são feitas assim, duas, três vezes. Até tem um amigo meu lá que tem um depósito de fruta em Autônia. Ele falou, sargento, a minha dificuldade aqui é achar gente para trabalhar. Eu pago R$ 1.500,00 para um moleque, ele tem que estar aqui 4 horas da manhã e ficar até as 10, porque eu mexo com fruta e verdura, eu tenho que estar no mercado 7 horas, tem que estar essas frutas lá. E eu não acho, porque R$ 1.500,00 ele ganha numa viagem de carregar de cigarro para Londrina. Como é que eu vou competir com um cara desse? Você entendeu? Então, eu não acho, eu só acho aquele cara que quer trabalhar certo mesmo. Fora que muita gente paga o cigarro no Paraguai com outro carro roubado. Passa com quatro carros roubados, dois de pagamento de carga. Exatamente, exatamente. Dois pagando carga com carro roubado. Isso aconteceu, Odacunha, quando nós prestamos atenção, que nós estávamos fiscalizando só quem estava vindo, nós começamos a fiscalizar de noite quem estava vindo, tiveram uma surpresa, o tanto de carro roubado que nós pegamos. Passando. O tanto. Então, por isso que eu estou falando para você, o criminoso, ele não vai procurar emprego segunda-feira, se você legalizar a maconha. Sem contar que se você está legalizando um tipo de droga, mentalmente, por que você está legalizando essa droga? Claro que o potencial ofensivo é menor. Eu conheço pessoas que têm vida produtiva e são usuários de maconha. Não sou hipócrita de falar que todo maconheiro é vagabundo, mas só que eu, eu peço que me respeitem a minha trajetória, que eu entrei na polícia com 19 anos e eu não fui usuário de maconha, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu não tive, talvez, oportunidade, não tive a mesma vivência ou contato com certas pessoas. Uma vez me lembro que nós éramos em três amigos e um falou que tinha um cigarro de maconha e nós fomos no passo da prefeitura, eu tinha 16 anos, ele apresentou aquele cigarro e eu pensei comigo assim, o que porra é essa? O que eu quero com isso aí? Ele acendeu, um deu uma baforada e falou, toma. Eu falei, eu não quero. Sabe aonde eu fui dar uma puxada num cigarro de maconha? Dentro da polícia militar na P2 em Camorão. Eu falei, mas que porra é essa? Toma no cu. Vá para o inferno fumar uma merda dessa aqui. E todo mundo lá, ele falou, sargento, o senhor é louco? Eu falei, não, eu preciso saber que porra é essa. Você entendeu? Então, e não vi graça. E fui fumante, fumava, nicotina, fumei a minha vida inteira, até sofri cinco infartos. Caralho! Sofri cinco infartos. Três foi dentro de viatura da polícia militar. Até um dia que eu estava no hospital. Trinta anos na rua. Estava no quarto esperando cirurgia, né? Estava no quarto já esperando cirurgia. O médico falou assim, ó, esperava, SUS, né? Esperava a vaga de cirurgia e tal. Falei, vamos esperar. Se você sentir dor, fazemos cirurgia de emergência. Chegou um colega meu. Chegou um colega meu com a camisa de tergal amarela. Quase que transparente, um masticalton. Falou, quer? Banheirão, apartamento sozinho, porque era pelo SAS, que era o serviço da assistência da polícia. Mas só que a cirurgia é pelo SUS. A SAS não paga a cirurgia, entendeu? Aí eu falei, ia pegar ou largar? Falei, pô, fodido. Esperando a cirurgia. Família numa pressão desgraçada. Falei, eu não vou fumar mais. Eu nunca mais fumei. Então, meu irmão é delegado de polícia. Pensei que tu fosse falar o contrário. Pensei que tu fosse falar. Me dá aí, já. É, então. O meu irmão é delegado de polícia e levou um esporro do médico, coitado, por minha culpa, porque eu estava na maca, infartado. Eu tinha ido três vezes já da cunha para o hospital com dor e o eletro não pegava. Aí ele mandava fazer esteira. Eu amanhecia bom e falei, porra de esteira nenhuma. Aí, um dia, eu fui no hospital, o mesmo médico, cabelinho batido e tal. Veio e falou, ó, está pegando infarto. Você fez esteira que eu mandei? Falei, fiz não, doutor. Aí ele ainda falou, bom, agora não é hora de saber o que vai fazer, nem que o que fez. É saber o que vai fazer. Vou te mandar para a UTI. Aí ele saiu de perto e falei para o meu irmão, viu? Pergunta para o médico que fala que eu esqueci meu março e cigarro. E ele não foi lá perguntar, coitado, vendo eu naquela situação, voltou. Eu falei assim, nossa, o médico ficou bravo para caralho. Falei, porra de cigarro. Mas hoje eu penso, né? Falei, porra, você vai tomar no cu, o cara infartado querendo cigarro. O cara infartado. Bota o irmão no agelado dessa aí. Meu irmão é delegado de polícia, Maningá. E o caçula é coronel da PM. Caralho, está todo mundo, a família está toda nessa parada aí. O meu irmão que é delegado é sargento de 82. Ele entrou como sargento. Eu sou de praça de 83. E o coronel é de 89. Soldado de 89. Só não foi subtenente. Mas todas as graduações de posto, com exceção de subtenente, ele foi. Começou soldado e fechou como coronel. Três estrelas, gemada. Foda demais, interessante. Trajetória foda. Cara, eu sei que não é o teor aqui do que a gente vai discutir e tudo mais. Até porque o teu papel como polícia e tudo mais é aplicar o que está escrito na lei. Eu ia te falar agora. Agora, por exemplo, caminhão de cigarro da Souza Cruz, praça lá na estrada e vai embora. Se falar amanhã ou depois que o cigarro é ilegal, que aquele tipo de cigarro não pode mais no Brasil, eu vou prender. Se você falar que a maconha está liberada a partir de hoje, amanhã eu posso até olhar com cara feia pro fila da puta, mas eu vou falar, vai embora maconheiro do caralho. Mas eu cumpro a lei, entendeu? Eu fui doutrinado pra isso. Então eu peço que respeitem essa... Os caras falaram que o Eliott Ness, que prendeu o Al Capone, quando acabou a lei seca nos Estados Unidos, que ele ia atrás do Al Capone por causa da lei seca, né? Que os caras viraram pra ele e falaram, porra, e agora, chefe de polícia? Liberou a bebida, o que você vai fazer? Eu vou tomar um brinque, caralho. Eu tenho um negócio na minha cabeça. Vamos legalizar a maconha. Legalizaram, Fábio. E agora? O que você vai fazer? Vou estourar uma panza. Eu vou falar uma coisa pra você. Uma frase que eu ouvi há muitos anos e gravei, tive como lição pra mim. Nem todo maconheiro é vagabundo, mas todo vagabundo é maconheiro. Entendeu? Ou seja, tu é vagabundo ou tu é maconheiro? Aí. Não, não. Eu tô falando que nem todo maconheiro é vagabundo, mas todo vagabundo é maconheiro. Ele tá certo. Ele tá certo, tem lógica. Pela experiência de vocês, isso daí é uma constante. Geralmente, eu... A única vez que eu ouvi... O ladrão, eu tô falando... A única vez... Eu entendo, o vagabundo dele é o ladrão, ladrão, tal, 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 tal. O ladrão, o cara do mundo, no mundo do crime, 99% usa maconha. Eu só vi uma vez, pra falar a verdade, também não sei se é verdade, um tal de índio, um vagabundo, ladrão, eu falei pra ele assim, você usa droga, ele falou, não fumo e não bebo, só roubo. Tem também, vai ter, tem, tem. Pelo momento tá limpo. Tem uns doidos, sangue no doido também tem. Eles cuidam da saúde, enquanto a polícia não enfiar fogo nele, ele vai viver bem.